Eu quero agradecer a senhora, não eu, a cidade, o estado e o Brasil sabem do seu tamanho, do seu compromisso, da sua compreensão, da sua luta, da sua dedicação e daquilo que a senhora é pra nós como referência. A senhora tá indo pra África, um país sofrido, um país que tem muita fome, que tem doença, que tem dificuldade, mas certamente nós estamos muito com o coração partido da senhora nos deixar aqui e no Brasil, mas ao mesmo tempo estamos felizes porque a senhora vai levar pra aquele povo sofrido a mesma experiência, a mesma dedicação, o amor e o carinho que a senhora tem que ter com a nossa terra e com a nossa gente. África precisa da senhora. Um abraço, que Deus abençoe, vai pra África com o coração absolutamente aberto e tranquilo. A senhora não tem nada a esconder, não tem nada a ficar preocupada porque a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória, ela é o símbolo daquilo que o Evangelho prega, daquilo que a Bíblia prega. A senhora não é um falso profeta, a senhora é um profeta verdadeiro e essa profeta verdadeira vai ir pra África pra ajudar. O povo africano que vive também muita dificuldade, nós vamos estar aqui torcendo pra senhora, nosso coração vai estar com a senhora e o seu coração estará com nós aqui. Que Deus abençoe e dê muita saúde, determinação e por último irmão, não guarde nenhuma mágoa porque o amor é maior do que tudo. Muito obrigado. Continuando a vida do povo, fiz o teu sonho sempre, quem traz a pele a sua marca possui, a estranha mania de ter fé na vida. É isso que eu amo vocês nesse ano que eu tava aqui.